Galera, seja bem-vindo ao meu canal de miniaturas Batman Hot Wheels Scala 1.64 Se você curte Batman, se curte miniaturas, temáticas, miniaturas de carro reais Esse é o seu canal, já se liga no canal, deixe o seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E toque no sininho para receber notificações de novos vídeos Aqui no canal a gente vai para mais um vídeo de caçada de miniaturas Hot Wheels aqui no Japão Miniaturas da E-Cast 1.64 Se você curte esse tipo de conteúdo, miniaturas da E-Cast 1.64 Da marca Hot Wheels e outras marcas Então se liga no canal, irmão Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E toque no sininho para receber notificações de novos vídeos Compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso não custa nada para você E ajuda o canal a crescer cada vez mais Então é isso aí, se embora para o vídeo, vem comigo A gente vai numa loja que tem a fama de ter muitas miniaturas legais Beleza? Então se embora para a caçada, valeu! Parece que já deu boa em algumas miniaturas Tem muita coisa legal aqui Vou dar uma filmada geral aqui para vocês E depois filma aqui Não tem muita Hot Wheels Mas tem bastante Matchbox Majore aqui Bastante variedade de Matchbox Novi Park Majore E algumas outras miniaturas aqui Hot Wheels Vamos dar uma filmada aqui Vamos dar uma filmada aqui E vou mostrar aqui para vocês Tem umas Hot Wheels Prêmios aqui Bem legais Monster Cook Night Rider Vamos dar uma filmada aqui para vocês Começar aqui filmando esses Tomica aqui Que é bem legal Tomica aqui, ó Tomica Premium Miniatura bem top aqui Miniatura bem top aqui Muito show Miniatura bem detalhada Mostrar mais outra aqui Midnight Outra seriada Beleza? Miniatura premium também bem top Muito bem detalhada Lanterna de verdade aqui Roda muito bem detalhada Abre a porta Parte traseira bem top também Miniatura premium da Tomica Deixa eu ver aqui Ah, tem aqui Vou mostrar aqui Uma outra miniatura premium da Tomica aqui Também é de um filme Se eu não sei de qual é Se você souber Deixa aí no No comentário De que série é esse Beleza? Miniatura também Muito bem detalhada Muito show de bola aqui Beleza? É o Tomica Premium também Que eu já mostrei esse Na primeira mão Aqui Também eu não sei de que série é esse Miniatura também bem bonita Bem legal Muito bem acabada Miniatura premium da Tomica Marca japonesa Aqui a gente tem o O carro do Toretto Fast Furials Eu já mostrei esse carro no canal Eu tenho essa miniatura Muito top pra quem não viu Aqui na caixa ele Miniatura bem show de bola Miniatura do Toretto aqui Do Fast Furials Outro Fast Furials aqui O carro do Brian O carro do Brian Nissan Skyline Beleza? Essa miniatura também eu tenho Já mostrei no meu canal aqui Se você não acompanha o canal Dá uma procurada lá Que eu mostro essas miniaturas em detalhes Beleza? Então vamos agora Para os Hot Wheels Ver o que tem aqui Temos um Back to the Filtre aqui Uma miniatura maior aqui Também bem legal Com o pneu virado Que voa aqui Back to the Filtre 3 Miniatura bem top Uma escala maior aqui Beleza? Da Jada Toys Muito top essa miniatura Aqui da Hot Wheels Na escala 1.64 Subaru MRX Miniatura também bem top Bem trabalhada aqui Pintura muito legal Frente muito bem detalhada As rodas bem bonitas Já para importe Beleza? Mais outras miniaturas aqui O CDE Beleza? Fast Furious Essas miniaturas estão mais Lote antigo, né? Porsche Panamera Na cor vermelha aqui Elétrico Miniatura também bem top Bem trabalhada Aqui a parte da frente Muito top O teto bem legal A parte traseira também Bem detalhada na miniatura Bem show Isso aqui é o Mazda Mazda 7878 Miniatura também bem top Miniatura nova também, né? Miniatura bem show Uma linha bem legal Um cast bem bacana Beleza? Estou aqui o Mercedes Mercedes-Benz 300 SL Miniatura também Está bem bonita Parte da frente bem legal Adesivada aqui no capô Lateral bem show de bola Também Miniatura bem top No geral Aqui essas miniaturas Aqui da Meiline Elas estão Do lote antigo, né? Vou mostrar as outras aqui Prêmio para vocês Beleza? Essa miniatura aqui também Mazda Savana está muito bem legal Muito bonita, né? Uma cor bem top Aqui, ó Roda bem bonita Traseira também Bem trabalhada aqui Lanterna traseira Placa Escapamento A partir da frente também Bem top Essa miniatura aqui Aqui tem o Night Rider O kit, né? Aquele que A parte de baixo É em prato Também Miniatura bem Bem show Essa daqui Deixa eu me comentar Se você tem essa miniatura Aqui no geral São miniaturas Mais antigas Vamos aqui Para essas miniaturas Prêmio aqui Mostrar aqui Para vocês Beleza? Lamborghini Miniatura da Lamborghini Aqui Hot Wheels Prêmio Car Filtre Está dando um pouco De reflexo Aqui a gente Já tem o Night Rider Essa miniatura Muito bonita Aqui, ó Duas miniaturas Prêmio aqui Night Rider Beleza? São diferentes Aqui Bem top As miniaturas Beleza? Para mais uma miniatura Aqui Essa daqui Já mostrei Essa daqui É Maquilaren Senna E Maquilaren É 720S Miniatura Prêmio Também bem bonito Aqui, ó Essa Maquilaren Senna Está muito Muito bacana Mesmo Essa outra Também Está bem da hora Para mais uma miniatura Aqui Fast Furious Chefe Camaro Off-Road 1867 Miniatura também Bem legal Muito top Beleza? Mais uma miniatura Fast Furious Aqui Mais uma RX 7 Miniatura também Fast Furious Muito bonita Muito bem feita Aqui A parte da frente Bem trabalhada Aqui Lateral adesivada Com a roda Muito show Top A parte de trás Aqui Com as lanternas Traseiras Bem Bem bonita Essa miniatura Beleza? Vamos para mais uma miniatura Aqui Um BMW BMW 3 Também Miniatura Carfeutre Miniatura Está bem bonita Também A roda A cor da miniatura A parte da frente Bem trabalhada Com a grade Faróis Aqui Símbolo Aqui Também Da BMW Pintada A parte traseira Também Bem top Com o símbolo Da BMW Plata Traseiras Lanternas Miniatura Bem show Vale a pena Ter na coleção Aqui Uma miniatura Que já saiu Há um tempo Aqui Ela tinha sumido Essa miniatura Nessa loja Aqui tem Esse John Lennus Gared Né? Essa miniatura Também Está bem requisitada O pessoal Está procurando Né? Está bem cara Essa miniatura E aqui Tem Tem grande Quantidade Né? Bem legal Mais uma miniatura Aqui Alfa Romeo 33 Estrada Estrada Ali 69 Miniatura Premium Também Carcoutere Bem legal Miniatura De corrida Bem top Essa miniatura Muito bem Trabalhada Muito show Aqui Mais uma miniatura John Lennus Gared Chevrolet Covart Kenkustinja 1966 John Lennus Gared Miniatura Também Bem top Bem show Aqui Bem trabalhada Para dar frente Detalhada A lateral Também Parte traseira Também Bem bonita Beleza? Para mais uma Miniatura Miniatura Carcoutere Também Muito bonita Miniatura Premium Assim Frente bem Trabalhada Parte traseira Também Bem legal Bem top A miniatura Para mais uma Miniatura Aqui Bugatti B110 Miniatura Premium Também Carcoutere Miniatura Também Está bem Bonita Bem style Para dar frente Bonita Demais Com esses faróis Com esses faróis Simbolo Da Bugatti Parte traseira Com a placa Pintada Bem legal Lanterna Traseira Também Mais uma Miniatura Aqui Mais na MRX7 Também Cartotere Rony Room Miniatura Premium Show de bola Na cor azul Bem detalhada Miniatura Bem top Parte traseira Também Bem legal Aqui Com placa Lanterna Traseira Lateral Aqui Também Com pisca Alerta Aqui A parte da frente Com farol Bem top Mais uma Miniatura Aqui Rony Room Cartotere Miniatura Premium Também Miniatura Nissan 300 ZX Turbo Miniatura Também Bem Show de bola Aqui A partir De cima Com essa Parte de vidro Aqui O farol Aqui Bem detalhado A parte da frente Da grade Toda Aqui Roda de borracha Parte traseira Também Adesivada Aqui Com a placa A lanterna Traseira Bem top Bem top Mesmo Colocar Aqui Passar Para mais Uma miniatura Aqui Subaru Imprensa Carfiltre Também Miniatura Nova Agora Subaru Imprensa 22D STI Versão 98 Miniatura Também Legal Na cor Laranja Com capô Em preto A parte Da frente Bem detalhada Com faróis Aqui O símbolo No centro Do carro Parte traseira Também Bem Legal Miniatura Da Subaru Vamos Agora Para Essas Miniaturas Aqui Cadillac Da Netbox Cadillac CT5 Miniatura Também Está Bem top A frente Muito Bem Trabalhada Aqui A grade A parada De entrada De ar Os faróis Roda Muito top Linha Do carro Esse cast Está Bem bonito Aqui Para trazer Também Bem detalhada Show De bola Mas é uma miniatura Aqui Metbox Ford Mustang Metair 2021 Miniatura Também Bem legal Roda A linha Do carro Muito Bonita Roda Bonita A parte Da frente Muito bem Detalhada Show De bola A parte De cima Também Com esse Teto Seguindo No vidro A parte Traseira Bem top Show Também Beleza Vamos Comprar Mais umas Miniaturas Aqui Vou mostrar Aqui Os majoria Aqui Os majoria Aqui Que eu Também Especial Cobaya Miniatura Também Bem bonita Aqui Retrovisor E roda Para dar A frente Bem detalhada Aqui A parte Traseira Também Vem Show De bola Essa miniatura Vamos Para mais Uma miniatura Majoria Aqui Esse Jeep Aqui Estradeira Aqui Move Part Muito Bem detalhada A parte Traseira Do carro Visto De cima O Jeep Aqui Ó Abre a parte Mostrando Motor Aqui É um Mercedes Bem top Essa miniatura Pegar mais Uma miniatura Aqui Da majoria Muito Bonita Aqui Também Na cor Laranja Show Show de bola Também 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 Bem legal Da miniatura Entrada De ar Aqui Na frente Sagrada Símbolo Do carro Farol De verdade De acrílico Parte Traseira Bem detalhada Também Muito Top Colocar Aqui Vou mostrar Outra miniatura Beleza Está meio Cheia A loja Aqui Uma Land Rover Muito Top Essa Land Rover Muito Bonita Aqui Parte Lateral Bem detalhada Da Land Rover Aqui Na lateral Faz Da pente Top Aqui Para Choque A entrada De ar Aqui Farol Pista De cima Miniatura Também Com capô Adesivado Bem top Parte Traseira Bem trabalhada Aqui Com Filho Estepe Aqui As lanternas Traseiras Muito Show De bola Para Mais Da majoria Aqui Se o Volvo V90 Aqui Miniatura Bem bacana Aqui Também Bem detalhada Simbolo Da Volvo Aqui Com a grade Farol Muito Top Parte Interna Do carro Bem legal A linha Do carro Bem bonita Parte Traseira Também Aqui Com lanterna Traseira Aqui Parte Que abre A partir Da porta Traseira Do carro Bem legal Também Beleza Vamos Para mais Uma Majoria Aqui Não sei Que miniatura Aston Marte Aston Marte Aqui Bem top Na cor Verde Farol Em acrílico Amarelo Miniatura Bem top Uma linha Do carro Bem bonita Aqui Capô Adesivado Aqui Adesivo Aqui No vidro Um vidro Diferente Amarelo Brilhante Parte Traseira Também Bem detalhada Da miniatura Rodão Também Caiu Muito Bem Nesse Carro Mais Uma Miniatura Aqui Da Majore Carro De Corrida Também Muito Bonito Frente Muito Top Aqui Vinha Do carro Invocadíssima Cor Também Branco Vermelho E Preto Ficou Muito Bem Na Miniatura As Rodas Parte Traseira Muito Top Também Curti Essa Miniatura Bem Legal Tem Umas Miniaturas Aqui Move Part Da Matchbox Vou Mostrar Aqui Para Vocês Cheve Corvette Aqui Miniatura Também Está Bem Bonita Move Part Deixando Comentário Se Chega Move Part Da Matchbox No Brasil Esse Víde Aqui Do Japão Esse Canal Então Não Estou Sabendo Se Chega Essas Miniaturas Move Part Da Matchbox Para Mais Também Move Parte Abre A Porta Parte Interna Em Branco Miniatura Bem Top Show De Bola Pegar Mais Uma Miniatura Depois Eu Coloco Aqui No Lugar Ventre Continental Também Muito Bonita Miniatura Uma linha Do carro Muito Bonita As rodas Aqui Parte Da Frente Também Bem Trabalhada Interna Do carro E Creme Também Está Muito Bem Feita Parte Traseira Também Bem Top Colocar Aqui Para Não Ter Problema Vamos Arrumar Aqui Que Eu Vou Levar Umas Miniaturas Para Minha Coleção Beleza Mais Uma Miniatura Aqui Ford Ranger 2019 Move Parte Abre A parte Da Frente Do Capor Que Mostrando Motorzão Parte Bem Bonita Aqui Com Símbolo Da Ford A Grade Farol Dianteiro Pintado Retrovisores Parte Traseira Bem Legal Caçamba Bem Top Essa Miniatura Mais Uma Miniatura Aqui Pagani Huracan Roster Aqui Abre A parte De Trás Do Pagani Aqui Mostrando Motorzão Aqui E Top Com Essa Miniatura Também Beleza Vou Colocar Aqui Vamos Para Outra Miniatura Aqui No Quedaço Esse Daqui Eu Já Mostrei Que Vamos Para Mais Uma Miniatura Matchbox Aqui Jaguar Type F Type Miniatura Também Bem Legal Está Na Promoção Aqui Vermelha Muito Bonita Miniatura Muito Bem Detalhada Show De Bola Traseira Também Show De Bola Muito Top Mais Miniaturas Aqui Para Vocês Miniatura Aqui Prêmio 007 Hot Wheels Toyota 2000 GT Poster Miniatura Também Bem Legal Conversiva Na Cor Branca Aqui O Linha Do Car Muito Top Esse Cast Está Bem Legal Traseira Também Bem Detalhada 007 Show De Bola Mostrar Mais Uma Miniatura Aqui Essa Nova Também Está Saindo Há Pouco Tempo Back To The Filter Ford Super Deluxe Aqui Quando O Filme Cai Um Caminhão De Estervo Em Cima Do Carro Entendeu Essa Miniatura Back To The Filter Novidade Aqui Um Pedaço Beleza Mais Uma Miniatura Que Novidade No Pedaço Essa Daqui Audi R8 Spider 2019 Miniatura Também Que Eu Não Conhecia Ainda Não Tinha Visto Conversível Vem 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 Show De Bola Também Para Mais Deixa Colocar Miniatura Aqui No Lugar Tem Mais Uma Miniatura Aqui Não Conheci É O Aston March 177 Também Cartela Diferenciada Né Muito Top Aqui A Frente Muito Bem Detalhada Aqui Paz Traseira Também Show De Bola Beleza Vamos Para As Caixas Aqui Da Hot Wheels Esse Caixa Daqui É Da Hot Wheels Premium Da Legenda Beleza Miniaturas Aqui Vem Dentro Da Caixa Estão Aqui Na Parte Traseira Deodora Jet Z Pontiac GTO Bone Shake Twin Mills The Nash Vou Ver Se Eu Abro Essa Aqui Acho Que Dá Para Abrir Para Mostrar Para Vocês As Miniaturas Que Vem Aqui Beleza Caixa Abre Aqui Então As Miniaturas Tem Um Winnie Mew Aqui Bone Shake Daqui Tá Cor Laranja Tá Bem Diferentão Com Roda Branca Deodora Aqui Ó Pra Quem Curte Bem Top As Miniaturas Também Desse Lote Vamos Para Mais Uma Caixa Aqui Essa Daqui Eu Não Sei Se Chega Aí Tá Com A Acho Que É Só Roda Aqui No Japão Não Sei Né Da Hot Wheels Tem Essas Miniaturas Aqui Mazda Subaru Beleza Vou mostrar aqui Pra vocês Tentar abrir Aqui Pra mostrar Pra vocês Beleza Miniaturas Ele Tem Primeira Mão Aqui Ó No Canal Bem Top Aqui Ó Show De Bola Vem Seis Miniaturas Dentro Da Caixa Muito Show E Tem Mais Uma Caixinha Aqui Também Aqui Eu Vou Mostrar Pra Vocês Hot Wheels Legenda Aqui Também Prêmio Parte Traseira Da Caixa Beleza Não Sei Se Vocês Tentar Abrir Aqui Beleza Dá pra ver as miniaturas Aqui Ó Legenda Tá dando um pouco De reflexo São miniaturas Bem top Aqui Nessa Seis miniaturas Bem show Beleza Galera Então É Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal Se Você Ainda É Inscrito E Toque No Sininho Para Notificações De Novos Vídeo Compartilha Esse Vídeo Com Seus Amigos Se Não Puxa Nada Para Vocês E Ajuda O Canal A Crescer Cada Vez Mais Tem Mais Outras Miniaturas Aqui Da Matchbox Na Caixinha Esse Aqui Mais Da MX 30 Tá Dentro Da Caixinha Vem Aqui Do Japão Entendeu E Tem Mais Uma Miniatura Aqui Não sei Que Miniatura É Essa Deixa Eu Ver Lancer Mitsubishi Lancer Então Vamos Japão Seres Movipartia Bem Top Também A Miniatura Aqui Mais Uma Aqui Ó Um Pouco Reflex Aqui Ó Honda S2000 Também Movipartia Conversível Bem Top É Japão Seres Né Bem Legal Mais Um Aqui Ó Japão Seres Também Matchbox Datsun 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 ZX Miniatura Também Movipartia Aqui Abre As Duas Portas Bem Legal Aqui Beleza Mais Uma Miniatura Aqui Ó Da Matchbox Aqui Do Japão Nossa Evolution 4 Miniatura Bem Top Também Abre O Capô Aqui Bem Show De Bola Daí A Última Aqui Que Tem Essa Toyota Cruiser Também Eu Tenho Essa Miniatura Na Minha Coleção Também É Movipartia Bem Top Bem Show A Miniatura Aqui A Embalagem Do Japão Valeu Galera Então O Vídeo Vai Ficando Por Aí Deixa Aquele Like Pesado Aí Para Fortalecer O Canal Beleza Até O Próxim Muito Obrigado